A Arimatéa Souza traz agora as últimas notícias da política da Paraíba. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite para você, telespectador do Itararé Notícias. Tivemos hoje mais uma decisão em nível de Superior Tribunal de Justiça acerca da Operação Calvário aqui da Paraíba. A ministra Laurita Vaz, que é a relatora dos casos relacionados à Operação Calvário no STJ, estendeu a mais três investigados nessa operação a mesma concessão que há poucos dias havia sido dada ao ex-governador Ricardo Coutinho. E que concessão é essa? De acordo com a decisão da ministra, dois dos investigados e o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, não precisam mais obedecer ao recolhimento domiciliar diário a partir das oito horas da noite e que se estendia até as seis horas do dia seguinte. E isso também se aplicava aos finais de semana. Ricardo Coutinho já estava desfrutando desse relaxamento em termos de mobilidade e a ministra Laurita Vaz estendeu a Gilberto Carneiro, como eu disse, ex-procurador-geral do Estado, e a mais dois dos investigados. É bom frisar que as decisões que estão sendo tomadas no STJ em relação à Operação Calvário são decisões que dizem respeito à evolução processual das investigações e também de eventuais decisões aqui no Estado. Por enquanto, não há nada em termos de mérito tramitando no STJ com relação à Operação Calvário. Aliás, até mesmo as sentenças definitivas aqui na Paraíba, as decisões definitivas em termos de STJ ainda não estão consolidadas. Mudando de assunto, a mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande decidiu ontem estender até o final deste mês a realização de sessões remotas naquela casa legislativa. É um assunto controverso porque alguns vereadores entendem que não faz mais sentido o postergamento dessas sessões tão somente através da internet. O vereador presidente Marinaldo Cardoso, na sessão ordinária de hoje, pediu compreensão aos vereadores porque está usando, segundo ele, esses dias que restam do mês de abril para ampliar as medidas de segurança dentro do ambiente do plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. A partir de maio, as sessões voltarão a funcionar de forma híbrida. Ou seja, os vereadores que se sentirem à vontade participarão normalmente das sessões no plenário da Casa de Félix Araújo e quem eventualmente quiser preservar esse distanciamento do plenário participará através de forma remota. É o que se chama de modelo híbrido. Por enquanto é só. Boa noite para você. Obrigado.